Modelos e atrizes artificiais estão sendo criadas para aqueles sites. Se você passa o tempo acessando aqueles sites, fique sabendo que daqui a nada será tudo falso. Melhor começar a valorizar mulher em vez de passar horas assistindo aquilo. Você gostaria de ter uma foto tua desenhada perfeitamente por um artista talentoso. Chegou a tua oportunidade, a preços muito promocionais. É desta vez que você verá o seu rosto na tua parede, feita por uma mão humana. Contacte agora e depois continue com o vídeo. Em breve, todos esses sites daqueles vídeos terão novos concorrentes. Várias modelos estão sendo geradas por softwares de inteligência artificial. O assunto ganhou destaque nas redes após um usuário compartilhar uma foto de quatro mulheres seminuas e questionar os seguidores se era real, muitos homens serão enganados. Qual é a tua opinião? Tá malu, 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 tá malu. Obrigado.